Vamos lá, vamos pegar aqui o solo da Rocking de Frio Rua 3, 2, 1, 2 Bom, vamos pegar aqui primeiramente a primeira parte Mas é interessante a gente sempre analisar aquilo que a gente conversou Quanto tempo vai durar as notas? Quanto tempo vão durar os ornamentos? Se ele vai durar, por exemplo, aqui nesse caso, na primeira parte A gente tem um ornamento que é, na verdade, um ramerón Mas na verdade, essa nota tem um valor Se eu fosse paletar Ele não pode ser rápido demais Porque tem um valor aqui Aqui também A gente tem um slide Mas observa que ele não é de efeito Ele tem realmente um valor na nota Já esse não Ele já é de efeito Se não tivesse ele, não faria falta Mas como tem um efeito A gente faz Vamos fazer as duas partes juntos Pegou uma parte, vai pra outra Bacana? Beleza Passa em meio 3 1, 2 O destaque aqui também é pra esse slide Que tem valor de efeito E aqui tem um valor de nota Parte número 4 Parado Bacana? Bacana? Então vamos fazer agora as duas partes As quatro partes, na verdade Vamos lá Nessas primeiras partes aqui A gente tem um destaque importante Pra gente já treinar A lincagem de cada frase Com a outra Primeira frase com a segunda Lincagem da segunda Com a terceira A gente terminou aqui 1, 2 Lincagem da terceira com a quarta Beleza? Então volta Treina comigo as quatro partes Agora vamos pegar o trecho 2 Do solo 2 vezes em cada 2 vezes aqui 2 vezes aqui 2 vezes aqui 2 vezes aqui E 2 vezes aqui A gente tem que soar A gente vai repetir E a gente vai fazer um slide Da décima para a décima segunda De efeito Então Novamente Treina direitinho Esse trecho aqui Beleza? Trecho final 3 vezes Esse Bend duplo A gente deixa ele descer E sobe de novo E a gente tem um bend No final Aqui também é duplo Mas ele é mais rápido Do que o outro Beleza? Vamos fazer esse segundo trecho inteiro Agora junto 1, 2, 3 E 1 Deixa eu ver onde eu quero É 3 e 3 e Bacana? Olha onde que ele começa 1, 2, 3, 4 1 Bacana? Então Para finalizar Vou juntar todos os trechos agora 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Bacana? Então é isso aí.